E aí galera, beleza? Tá aqui eu, Arthur, o terror, mais um vídeo aqui de uma corridinha espiral muito louca, valeu! Ei Tite, eu tô com o Entite Carai Os caras largam uns galão no céu aí, mas ele já tá explodindo a porta Antes de começar a correr, desligar a rádio, né? Puta merda, nem me dá essas rádios até Que porcaria Conseguiu, nossa, você quase conseguiu Foda que ele dá umas pancadas muito fortes, os caras deixaram os contornos muito... Não é não, cara, é só pegar o jeito Nossa Eles tinha que ter colocado tanta coisa na construção Acho que eu vou... É que isso é padrão na construção, cara Acho que como primeira pessoa eu vou passar, hein? Na primeira pessoa acaba até sendo um pouco pior, não fica confuso Sei lá, de repente tem que pegar mais velocidade É verdade É confuso, mas se você se acostuma... Não, eu digo em primeiro, é Aí ó, tipo, eu fui muito pra direita É, tem uma boa parte, tem que puxar pra esquerda Por que que eu sempre bato ali, velho? Nossa Nossa Cara Primeira pessoa não tá dando não, velho Primeira pessoa não tá dando não, velho Eu prefiro terceiro, acho que é mais bom que na terceira É, eu também, eu quase terminei em terceira Eu acho ruim porque a câmera dá uma bugada, tá ligado? Quando tu vira, tipo, tu trabalha Tô batendo no poste ali, velho Eu devia até pegar o meu T20, cara Que que você pegou? O que que você pegou? Um Entity Também peguei Quasei do lado do checkpoint, velho Eu tô meio no ar Como que você faz o giro no ar? De girar Não, pra ele cair reto Você tem que jogar o carro pra direita, pra esquerda Eu uso o L Eu uso o analógico da esquerda Pra virar pro jeito que ele quer É, tu tem que virar o carro Quando o carro tiver lá Eu viro ele primeiro Pra direita Tá, tem que ir um pouquinho pra direita Nossa, quase conseguiu, Sam Passar do lado do checkpoint agora de novo Passar do lado do checkpoint agora de novo Agora tu vai ver daqui a pouco na live Por causa do delay Eu vi Eu vi Eu vi o delay Caralho Tinha que ter subido um carro um pouquinho só Tinha que ter subido um carro um pouquinho só Pode ser É, o Entity é uma bosta Entity Cara, eu biquei o checkpoint agora Eu quase que raspei o checkpoint Hahahaha Eu caí O Arthur conseguiu Não consegui não Tá saindo do lado Isso sim é um alright legal Porque não é impossível Mas do campo de golfe também não é impossível Ah, aquele lá era A gente ficou duas horas Não 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 Ah, você fez o modificado Ninguém fez ainda Ninguém que eu conheço Aquele modificado Aquele modificado ele é fácil porque se tu deixar a roda pra fora do coisa ele Ah cara, não é tão fácil assim não Ah, é difícil pra caralho Ai Sam Não tô te desmerecendo Não, só onde que eu parei Olha onde que eu parei Tenta continuado aí Eita Não Fiz cagada Hahahaha Ah mano Quem é? Tu tá fit de comprar esse Entity é bom? É bom cara Porque tem pouco dinheiro né Então Mas eu poupava Eu poupava e comprava direto Osiris se fosse tu Não Carro provalizar mais cara Depois do Osiris eu ter 20 não Carro provalizar mais O que tinha melhor? Osiris ou T20? Depende pra que Osiris pra Wallrunch Putz, cê tem que virar mano É meio complicado essa câmera do GTA É, essa câmera que te buga um pouco as ideias Mas depois cê pega o jeito cara Mas não é tão difícil assim não Eu que tô rateando demais assim no final Eu gosto desse carro porque uma das missão do... Do... Do Epsilon Program Peguei, peguei o checkpoint Passei do lado dele Passei do lado dele Ai carai Só que não adianta nada Porque eu peguei o checkpoint Eu vou cair aonde? No checkpoint? Pai no chão Não, cai... Nossa, cê nasce no ar Sim, tu controla o carro agora Pode ir caindo bonitinho até lá É Até onde tem que ir Só que se tu cair com o carro de cabeça pra baixo Tu vai sempre explodir Ele explode e tu vai nascer de novo no checkpoint Porra, o terror passa na frente da gente assim Mano, travei no ar, velho Putz Acelera um pouquinho aqui Nossa Ah, ah Calma, controla Calma, controla Calma, controla Calma, controla Calma, controla De novo, cai aqui, velho Aqui não sai com o carro Já pegaram o checkpoint? Não. Mano, para ali no meio, sabe naquela descidinha do meio ali? Vou tentar parar ali e seguir depois. É, foi isso que eu fiz. Peguei. Eu acho. Tem outra raid aqui. Peguei. Aquele espiral. Não é tão difícil. A gente tá hateando. Eu tô zoando, cara. Foda pra cara. Ah, eu não vou conseguir de uma vez. Eu tenho que parar no meio do caminho e continuar. Peguei. Peguei. Nigga. Tem uma rampinha ali na ponte, viu? Não passa por ela que nem eu fiz. Caralho. Não conseguiu, senhor? Não. Fiz agora. Tô tentando descobrir como é que eu dou a volta certa aqui pra pegar o da ponte. O checkpoint da ponte tem uma rampa. Tu passa por cima dela. Tu pula a rampa e depois eu dar respaldo. Tem quantas voltas nessa corrida aqui, Arthur? Uma só, é ponta a ponta. Mas ela deve ter uma mulher aí, sei lá. Nossa, que chatice. Eu dei toda a volta. E tem toda a porra da rampa aqui. Caralho. Eu não vi. Nossa, o checkpoint. Quer ver eu não vou pegar? Peguei, ganhei. Ganhei. Caralho. Mano do céu. Chupa aí, Samuka. Caralho. Peguei essa porra. Ganhei primeiro, filho da puta. Passei isso, louco. Quer que eu posta esse vídeo pra ti? Por que que essa... Passei esse vídeo aí pra mim? Vou tomar NC. Ih, ainda perdi um checkpoint. Ah, você tá quase no final. Ah, mas só tem mais 10 segundos. Ih, meu, como dor nem entrou, cara. É, você tava no final. É, mais uma voltinha aí no quarteirão e esse já tava no checkpoint. Ah, tomei NC. O Arthur podia ter esperado. É mó daora o final dessa pista. Afinal, era uma rampa reta que tu pulava pra cima e caia no checkpoint. E eu não peguei o checkpoint. Por sorte, o carro bugou a bunda pra trás e pegou. Tchajajajaja Tem um toperror. Tá aí, eu vou postar pra Thysio aí no Youtube, então. Primeira vitória do terror do AllRide aí. Tomei NC nessa bagaça. Mas tá bom, a gente tem que postar as vitórias e as derrotas. Valeu, galera. Quem gostou dá like aí, se inscreve no canal. E fui. Tchau!